Ele não vai usar Thanatos em nenhum dos... Cara, não para essa exclamação de Athena Por que que ele baniu? Baniu Thanatos, né? Fez 5 de energia, vai sobrar 1 de energia O que que eu faço com 1 de energia? E aí Colocamos o Shun por quê? Porque o tempo acabou, né mano? O tempo acaba, né? Você não tem muito tempo para pensar Precisa gravar o jogo Boa, já vai transformar o Riken Eu vou ter dano para... É, beleza Agora era a hora dele tentar transformar agora, né? Porque o segundo dano do Orfeu vai ser menor por causa E se ele colocasse aqui no Dejafrodite já Seria o Teuzica Porque ele ia ter buff de defesa, né? Deu esse Kali Aqui o Alonio acho que ele não fica... Será que ele transforma? Tá com a passagem do nível 5, cara? Claro, hein? Ele transforma, hein? Ou já consigo curar? É lógico, meu, o Phil ainda... Importa aqui Cara, podia... Podia flopar aqui, viu? Que flopou Flopou a Alonio Só lamento a sua Alonio A Luna só está aqui para dar duplo turno dele na primeira rodada e acabou Pois não precisamos mais da Luna Na verdade a Luna pode dar duplo turno para o Kano, né? Isso é show de bola O último aqui só está para... Trancar Kano da vida e tal Vou deixar invisível Aqui na próxima rodada O Alonio não vai ficar possuído mesmo? Cara, 3x já Já vai tomar, hein cara? Você já vai tomar, hein? Pra você trocar a vida depois, hein? Olha essa rodada Olha essa rodada Olha essa rodada Olha essa rodada Ai, deixa eu ver Então vamos dar duplo turno pro Kano Que vai ficar no base aqui mesmo Minha... Um nuberoleta Que loucura, velho Que loucura, velho Que loucura, hein? O que é isso? Olha, ah... Olha a Luna aí, ó Vamos aí, ó Nem gastou reddick Nem gastou reddick Nossa Ai ai, viu? É que eu consigo finalizar essa balança aqui Vamos lá, agora que é isso Ah, ficou invisível? Ridículo, cara. Ah, dá pra usar o Shun aqui, né, velho? Depois da... Deixa eu ver, o Wicked Divino vai jogar quando? Ah, depois da... Nossa. Nossa, olha aí, seu Orpeu, velho. O duplo aluno. Dá pra usar duplo Xion, duplo Shun Vino aqui. O problema é que todo mundo meu vai jogar junto, velho. Ah, tá isso, mas só pra gastar o Revive aqui. Vai ser o ataque básico. Então vamos lá, dando um ataque aqui pra gastar o Hit em bolsa ali. Voltamos a proteger. Vai dar mais um Hit ainda. Eu acho que ele vai no Shun, né? Olha isso, velho. Eu acho que ele vai perecer. Eu acho que o Alune perece, hein, cara. Ah, nada a ver. Olha os Relâmpago. Não tem Relâmpago, né? Nossa, o Alune dele. Nada a ver o Alune dele estar com aquele negócio, velho. Nossa, o Alune dele. Mas ela não deve aparecer agora. É possível. Durolenda. Calma, aqui vai perecer também. Só um Hit que você vai dar, cara. Durolenda. O Rick nem vai conseguir transformar novamente. E eu ia dar duplo, né? Na próxima rodada, né? Olha, o Luninha, velho. Luninha. Você viu uma jogada da Luna. O que que faz com o cara, velho? A gente vai de time de Shaolin. Vai estrear o quê? A skin da Junior. A primeira gameplay com a minha skin, né? O Adalberto chegando aí também. Vem salve, Adalberto. Como é que você tá, mestre? Ô, Johan. Ah, esse boys... Daria pra jogar, mas falta lugar pra... Salvar time, né? Não dá pra salvar... 25 times. Infelizmente. Beleza. Já flopei as energias do meu amigão aqui todinha. E você vai deixar os upskill como, hein, Adalberto. Agora, galera. Eu tava pensando em voltar a fazer live no YouTube, viu? O que que vocês acham? Então, vamos sentindo o Shun. Então, Geni, eu só acho que o meu computador não aguenta. Eu já fiz isso, só que aí o meu computador tava meio zicado e eu não... E tava estranho também, porque eu tava conseguindo monetizar os vídeos. A live. Aí eu fazia live no YouTube de graça. Pera lembra aí, cara. Nossa, perfeito ir aqui. Tá dando até lag agora, ô... Não sei porquê. Vamos resetar aqui o Araya. Vamos resetar aqui o Araya. Vamos! 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 Não, não, não! Vamos! 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 É só lamento, mas pereceu aqui. É, o problema é que o Shun vai agarrar ele ali, né? Se ele estiver aqui no Dejafrodite, nível 5. Conflito de trânsito top das galáxias. Vamos tentar eliminar essa nó? Acho que dá para eliminar uma nó, hein? Não dá não, hein? Não, que mole. Esqueci a eliminabilidade dele. Vai Milo, vai! Ai, eu estou com ataque em área não? Que loucura! Ó, flupou aí, cara! Vai eliminar o Shukarin aqui, ó. É difícil eliminar, né? Mas a gente vai conseguindo. Não é que fica legal. É que ficou diferente. Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!